Bem, alunos, quando a gente está resolvendo os exercícios das funções trigonométricas, alguns exercícios parecem altamente complexos e acabam se tornando bem simples, desde que a gente use alguns artifícios para resolvê-los. Por exemplo, qual o valor máximo dessa função aqui, f de x igual a 7 menos seno de x, quando x varia nos reais? Então fica parecendo que a gente vai ter que fazer gráfico, a gente vai ter que fazer uma punha de outras coisas. E na verdade não. A gente sabe que a função seno de x, ela varia em y do menos 1 até 1, correto? Só que ali eu não tenho seno, eu tenho menos seno. Para isso aqui virar menos seno, se eu multiplicar isso aí por menos 1, eu vou ficar com 1, inverto os sinais, menos. Seno de x, inverto o sinal, menos 1. Como a gente sempre lê ao contrário do que está isso aqui, então eu trago para cá e inverto as posições. Então eu começo pelo menos 1, aí agora, jogo para cá, menos seno de x, menor ou igual a 1. Beleza. Perceba que eu estou chegando perto daquilo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que somar 7 nos três membros. Veja, ao somar 7 nos três membros eu vou ter menos, menos 1 mais 7, menor ou igual a 7 menos seno de x, menor ou igual a 7 mais 1. Então aqui eu vou ter 6, menor ou igual a 7 menos seno de x, menor ou igual a 8. Perceba que eu cheguei nessa função aqui. Então está dizendo que a função f de x, isso aqui é f de x. 6 é menor ou igual a 6, 6 é menor ou igual a f de x. Quem é f de x? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. f de x é y. Então y está variando de 6 a 8. O que pediu o exercício? Qual é o valor máximo da função? Qual é o valor máximo de y? O valor máximo de y é 8. Resposta. 8 é o valor máximo de y. O valor máximo da função. Então o exercício que no início alguém poderia pensar Nossa, vou ter que construir gráfico, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Parece demais. Mas quando a gente observa dá para resolver de uma maneira mais sucinta, mais simples. Tá bom? Está aí mais esse exemplo para vocês. Lembrando, gostou dos nossos vídeos? Marque positivo, se inscreva no nosso canal e aproveite as promoções no YouTube. Dá uma clicadinha aí que você vai ver que sempre tem algo bom para você. Aquele abraço. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.